Você precisa fazer isso quando for passar pano na sua casa. E em um recipiente vamos adicionar 2 litros de água em temperatura ambiente, 150 ml de vinagre de álcool, 50 ml de detergente da sua preferência, 150 ml de desinfetante, aqui eu utilizei um detergente neutro para não interferir no cheiro do amaciante, mas se você não se importar, pode ser qualquer um. E para finalizar vamos precisar de uma oxigenada volume 40, aqui estou utilizando um vidrinho que tem 90 ml. E agora é só a gente misturar tudo isso muito bem, até toda a água oxigenada se dissolver por completo. Quando já estiver assim, vamos adicionar dentro de um recipiente que tenha tampa, de preferência uma garrafa de 2 litros. Após adicionar, é só a gente tampar e já está pronto para uso. Ele pode ser armazenado por até 3 meses. Além de potencializar sua limpeza, vai deixar com um brilho e um cheiro incrível. E é só você jogar um pouco do produto no chão e depois vir fazendo a limpeza como de costume. Tenho certeza que se você fizer uma vez, vai querer fazer sempre. A economia é gigantesca. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!